Esta sexta-feira é dia de jogo a contar para a Taça de Portugal e o Santa Clara é o próximo adversário do Sporting de Braga nos quartos de final da Prova Rainha. Por isso contem com 50 segundos de curiosidades sobre ambas as equipas. Os dois emblemas defrontaram-se apenas uma vez na história da Taça de Portugal. O único encontro entre as duas equipas foi em 2016 e 2017, na quarta eliminatória. Nesse jogo, o Santa Clara até esteve em vantagem. Telmo Castanheira inaugurou o marcador ao minuto 60, mas os guerreiros confirmaram a reviravolta já perto do final com os golos de Ruefonte e Stolikovic, acabando por vencer por 2-1. Atualmente fazem parte da equipa açoriana, Ucra, que representou o Sporting de Braga em 2010-2011 e 2011-2012. Já no lado dos arsenalistas, Schettin é o único jogador do atual plantel que passou pelo Santa Clara em 2018-2019 e 2019-2020. Se recuarmos no tempo, Armando Fontes, Sérgio Abreu, Toni e Mozart foram alguns dos jogadores que contaram com passagens pelos dois clubes. Bem, terminou o nosso tempo. Até para a semana.